E fala galerinha, estamos aqui com o teste no Moto G5 normal, esse celular de 2017, será que ainda roda Free Fire no Outra? Vamos estar fazendo o teste, beleza? Está o gráfico na tela pra vocês e bora lá. Lembrando que é uma partida ranqueada galera, mas essa conta ainda está platina, hein? Let's go, com a mão. Let's go, com a mão. Let's go, amum. Não é muito bom, mas isso aqui é... Então, isso aqui é... E aí? E aí? É que... Não te tira essa boca muito daqui aqui para baixo e não... E aí? 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 Pois é, galerinha, esse foi o vídeo, hein? Foi um vídeo super rápido aí para vocês verem Se vale a pena ou não comprar o Moto G5 em 2019 Galera, eu recomendo, galera, se você achar ele por um preço muito barato Vale a pena sim, beleza? E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo aí Fui, até o próximo vídeo, galerinha!